Consegui 400 metros com o telo Olha que ele tá aqui com o telo Utilizando esse repetidor aqui, ó E com ele dentro do carro Eu coloquei ele em cima do carro, no teto do carro aqui em cima E só deu 250 metros E dentro do carro deu 400 Não sei explicar porquê, mas dentro do carro ele foi mais longe O bichinho é pequeno, mas é valente, ó Tá lá paradinho Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri